Olá, eu me chamo Ailton. Esses Violin Tab aqui do canal são versões para acompanhar as músicas originais. Todas as bases aqui criadas vocês podem usar para tocar junto com os amigos ou com o vídeo oficial da banda. Espero que gostem, pois aqui irei postar acompanhamentos de todo tipo de estilo musical brasileiro. E entre vários Violin Tab, creio que encontrará alguns que irão lhe agradar. Teremos aqui vídeos todos os dias, de segunda a sexta, sempre com um novo arranjo de acompanhamento. E no sábado, com curiosidades da música. Deixe seu like, comente a ideia de músicas brasileiras ou de temas de filmes, jogos e animes que desejam acompanhar. Compartilhe esse canal com todos os seus amigos, nos dê essa força, pois só assim esse projeto poderá ir pra frente. Com a sua ajuda, compartilhando este canal. Valeu e boa música! Tchau! 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 Tchau!